Mentira! 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 Há quatro anos, prometeram um mundo de coisas e aconteceu muito pouco. Quantas e quantas vezes a senhora chegou em casa e não teve água para dar banho nas crianças, para lavar a louça, para cozinhar. Mas nas ruas, centenas de vazamentos causam a indignação de milhares de pessoas, sem que o Daerp tome providências. Aí, Juninho, ó. Estou aqui na Carlos Chagas. Você esteve aqui um tempo atrás falando sobre um vazamento ali na rua. O pessoal da Daerp está vindo aqui, está trocando as instalações, né? Olha lá. A rua aqui. Fez isso na rua inteira, ó. E eles estouraram o cano nessa residência aqui, ó. Dentro da residência. Aí o morador parece que ele colocou um cano lá para escorrer para fora a água. Mas dá uma ligada no tanto de água que está jorrando aqui. Desde quinta-feira, Carlos. Desde quinta-feira. Olha o tanto de água. Olha. E é isso aí. Agora é esperar o prazo deles de uma semana, de sete dias, para vir resolver isso. Eu acho que é muito difícil deles virem antes disso. Mas olha, é tanto de água, cara. É triste ver isso. Mas olha, é tanto de água, cara. É tanto de água, cara. É tanto de água, cara. É tanto de água. 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 É tanto